Eu sou flamenguista, estou sofrendo muito, como toda a nação rubro-negra. Eu acho que o time está oscilando um pouco demais. E hoje eu vou estar na frente da TV, torcendo e gritando um pouco. Ele dispensa comentários, como já mostrou em números que é um ótimo atacante, que já foi artilheiro, que é craque. Isso só depende dele. Quando eu estava muito perto de ir para uma Olimpíada, eu estava muito cansado de treinar muito e o sonho ficava muito perto também. Trabalhava muito essa parte psicológica do sonho de ter uma medalha olímpica, de ser medalhista olímpica. Então ele pode ter certeza que no dia que ele entrar em campo, a nação rubro-negra toda vai estar com ele. Então essa é a dica que eu dou para ele, que isso motive ele muito. Porque quando ele fizer o primeiro gol, eu tenho certeza que ele vai se emocionar muito. Torcendo muito que ele volte, que o Flamengo está precisando muito dele. Não só dele, eu acho que mais de toda a nação mesmo precisa dos jogadores, um comprometimento maior.